Olha, atenção você que me acompanha aqui na Record TV, muitos criminosos, eles ostentam carros de luxo, tô certo ou tô errado? Mas olha só essa história, este carro de luxo pertence à polícia de Santa Catarina, era de um traficante, o traficante foi preso, o carro foi apreendido e a justiça determinou que o Camaro, que antes era usado como ostentação do bandido, virasse um carro oficial da polícia para auxiliar e ajudar os policiais da segurança do povo. Ficou bonito, não ficou? Tem reportagem pra você, tá? Um carro muito bacana, ficou muito legal, está chamando atenção, está sendo, ó, a atração da cidade, roda. Um veículo que vai de 0 a 100 km por hora em 4,2 segundos, com mais de 460 cavalos de potência. O que antes era usado, segundo a justiça catarinense e por supostos hackers, agora é viatura oficial da polícia militar de Balneário Camboriú. A posse temporária do veículo foi concedida ao 12º Batalhão da PM no Estado e vai servir para as ações da instituição por aqui. Bom, inicialmente ele terá algumas missões específicas, ele será empregado principalmente no preventivo, no empoderamento institucional, feito através da propaganda, né? A polícia militar conta com três veículos autorizados para o uso pela justiça e outro pela Receita Federal. Já a polícia civil da cidade tem seis carros cedidos pela justiça. Cinco deles estão à disposição da Divisão de Investigação Criminal. Aqui na divisão, principalmente, em razão dessa nossa atividade de fim, que é a investigação, nós direcionamos esses veículos para utilizá-los como apaisanos, né? Descaracterizados. A polícia civil já pediu só neste ano quatro veículos da justiça para serem liberados e utilizados aqui pela instituição de segurança em Balneário Camboriú. A liberação de veículos depende da justiça. O veículo de luxo do início da reportagem foi cedido de forma temporária. Isso porque o processo ainda segue em justiça. Isso quer dizer que o carro pode ser devolvido ao dono dele. Olha, concordo plenamente. O criminoso, o traficante está com o carro potente, o policial com o carro menos potente, né? Quando você pega e apreende esse tipo de carro, tem que passar para a polícia e trazer benefícios, claro, para a sociedade. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Curioso? 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 O que é isso?